O Londrina estreou com derrota no Campeonato Paranaense Sub-20 Jogando em Apucarana no último sábado O Londrina perdeu por 1x0 para o Apucarana Esportes E não começou nada bem a temporada 2023 do Campeonato Paranaense Sub-20 O Tubarãozinho Sub-20 que é comandado pelo técnico Marcio Santos Não fez o bom jogo O nosso repórter Vinícius Zera acompanhou o jogo A transmissão que foi feita pelo canal do Youtube do Apucarana Esportes E o Tubarãozinho não conseguiu criar muitas oportunidades de gols E terá no próximo sábado dia 8 no CT da SM Sports O Arapongas para buscar a sua reabilitação E uma cornetada aqui para a diretoria do Londrina Nada foi divulgado sobre o Tubarãozinho Nem escalação, nem resultado, nem nada Enquanto o adversário até transmitiu seu jogo no Youtube O Suparãozinho não conseguiu o O Sua Pérez O Sua Pérez O Sua Pérez